A vacinação de cabeleireiros e personagens de academia que trabalham em uma clínica privada no município de Cacual gerou polêmica nesta fase de imunização ainda direcionada apenas para grupos prioritários. A vacinação de profissionais de uma clínica privada especializada em tratamentos estéticos e terapêuticos de Cacual tem provocado polêmica no município. O motivo seria a imunização de alguns profissionais que supostamente não deveriam ter sido vacinados nesta fase. Ao todo, 38 pessoas que fazem parte do quadro de funcionários da clínica foram imunizados. Entre eles, profissionais da saúde, como médicos e fisioterapeuta. A polêmica é a vacinação de outros profissionais que também atendem no local, como cabeleireiros e personagens de academia. De acordo com a responsável pela vacinação em Cacual, as doses foram aplicadas por decisão da comissão de vacinação em todos os profissionais que fazem parte da equipe multidisciplinar da clínica, que possui CNPJ de unidade de saúde. Aqui na nossa comissão, nós aprovamos a vacinação das clínicas de assistência médica. Então, tem clínicas que tem outros serviços lá dentro, como dermatologia, estética, mas estão inclusos naquela clínica que são multidisciplinar, tem vários profissionais lá dentro. Então, como nós estamos vacinando todos da clínica, por exemplo, o guarda, a recepção, o auxiliar do dentista, todos os que fazem parte da equipe multidisciplinar foram vacinados. Se houve algo que não está de acordo, que as pessoas acham que está de errado, nós, na época, aqui no comitê, nós fechamos que as clínicas seriam vacinadas todos os servidores, porque eles fazem parte, de uma forma ou outra, daquela equipe multidisciplinar, daquele espaço de trabalho, onde tem um CNPJ de unidade de saúde. Ainda, segundo a coordenadora de vigilância em saúde de Cacual, não foi tido como critério para vacinação o cargo que cada funcionário desempenha na clínica. E como de todas as outras clínicas, nós não observamos, eu, na verdade, eu e as pessoas que estavam comigo trabalhando, a gente não se atentou na questão da profissão da pessoa, porque nós definimos na nossa comissão que todos seriam vacinados. Não importa que ele é guarda, não importa que ele é recepção, não importa que ele dá limpeza, ele será vacinado. O Conselho Municipal de Saúde teve acesso à lista de funcionários imunizados. Sim, o Conselho Municipal de Saúde está atento, até mesmo fazemos fiscalizações, a gente vai em ló quando está sendo aplicada a vacina, temos acesso às listas e também participamos do comitê de vacinas. É, o Conselho, enquanto órgão fiscalizador, ele ficou sabendo que em determinada clínica tinha sido vacinada pessoas que não faziam parte da saúde. O Conselho pediu a lista, teve posse dela, e nós, enquanto fiscalização, a gente trabalha diretamente com o MP. A gente sempre pede a intervenção do MP. E se algo está errado, quem responde é o MP por isso, não seremos nós. Olha, com relação a funcionários da clínica, sejam eles o pessoal da limpeza, o pessoal dos vigilantes, eu não vejo nenhum problema, pelo contrário. São pessoas que estão ali também expostas ao vírus, que chega muita gente contaminada até eles. As pessoas da limpeza, por exemplo, mexem com detritos descartáveis e descartados que vieram de pessoas contaminadas. Eu acho que aqui em Porto Velho também está sendo assim. Todo mundo está sendo vacinado. No começo não era assim, a ideia não era esta, mas eu defendi desde o princípio os vigilantes que recebem as pessoas, que são próximas das pessoas que vão chegando. Muitas vezes tem que ajudar alguém a entrar, carregar a pessoa para dentro da unidade. Então eu não vejo nenhum problema. Pelo contrário, eu acho que é até uma obrigação vacinar todos da clínica, das UPAs, dos postos que estejam trabalhando, assim como dos hospitais. Todo mundo ali está exposto. Estão na linha de frente. E precisam ter um tratamento diferenciado, sim, como prioridade. Minha modestíssima opinião.